Alunos de cinco escolas da Zona Norte de Lombrina fazem uma passeata do processo hoje. O motivo? Eles não aguentam mais a violência na cidade. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Leandro Rostito. Leandro, essa passeata faz parte do movimento pela paz criado pelas escolas, é isso mesmo? É isso mesmo, Miriam, as escolas estão engajadas, tanto que são esperados 2.500 alunos nessa caminhada. E a ameaça de violência já se tornou uma perigosa rotina para quem trabalha e estuda em algumas escolas de Londrina. O medo faz parte da rotina de alunos, funcionários e professores dessa escola. Na semana passada, dois adolescentes espalharam terror no local, ameaçando de morte professores e funcionários. No mês passado, a escola foi assaltada duas vezes. Para tentar evitar invasões, as grades foram trocadas por muros. Mas isso não impede as gangues de abrir buracos para entrar na escola. A gente fica assustado, porque você deixa a criança na escola, você não sabe o que vai acontecer. Na semana passada, a direção do CAIC do Jardim Santiago, Zona Norte de Londrina, chegou a suspender as aulas por um dia, porque pessoas armadas ameaçaram impedir a escola. O aviso chegou por telefone. Sem conseguir identificar a ligação, e considerando que a escola já tinha sido arrombada no fim de semana, o diretor suspendeu as aulas e pediu a proteção da polícia para os mil alunos do fundo fundamental. Nessa outra escola, já faz parte da rotina encontrar objetos quebrados ou destruídos. Nem telas de proteção nas janelas resolvem o problema. Bebedouros e torneiras foram roubados e vidros das janelas foram quebrados. Eu converso agora com a Maria Correia Bastos, ela que é diretora de uma das escolas que estão promovendo a caminhada. Diretora, essa onda de violência nas escolas é preocupante, né? É muito preocupante. E por essa razão, nós estamos aqui realizando um movimento, já dentro do nosso projeto, Política Pedagógica dentro da escola, procurando resgatar a autoestima dos alunos, trazendo a paz para dentro deles mesmos. Se você não tem a paz dentro de você, como que você vai transmitir a paz a essas crianças? Porque alunos e professores já precisam ter tranquilidade para conseguir acender alguma coisa, né? É, a tranquilidade está acima de tudo, né? Mas nós temos atrás dessa tranquilidade, nós temos um problema muito sério social, que é a desigualdade social que existe aí no mundo, né? Então a fome é uma das principais causas dessa violência. E todos os segmentos da sociedade devem estar preocupados com esse problema que nós temos aí. É um diagnóstico que já foi levantado e é necessário fazer alguma coisa. E nós começamos, através desse movimento, dessa caminhada, tentar envolver todos os segmentos da sociedade para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana. Mas também é para isso, então, para chamar a atenção da sociedade para o que vem acontecendo nas escolas aí, que é preocupante, né? As escolas, locais e instituições de ensino serem alvo desse tipo de violência, né? É, e nós percebemos que essas crianças trazem carências em todos os sentidos, né? A desestruturação familiar é um dos grandes fatores dessa violência. A fome, a falta de emprego dos pais. Então, nós temos tudo isso para poder resgatar e trabalhar. Ok, muito obrigado pela entrevista. Leandro Rossito, bom dia, Paraná.